Fala meus amigos, seja bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Quem acompanhou os primeiros vídeos aí, os vídeos mais recentes do canal aí Que eu mostrei pra vocês uma bancada de pallet pra barbearia Feito a custo zero, pessoal Os pallets iam ser jogados no lixo Peguei e transformei eles, ó Nessa bancada aqui, ó, pra barbearia Como eu tinha falado pra vocês, eu tinha muita vontade de ter uma bancada dessa E... mas não tinha... tava sem condição financeira pra poder comprar E resolvi fazer de pallet, como vocês podem ver aí O resultado ficou muito top mesmo Tô muito satisfeito com o resultado Olha isso aqui, ficou bem grande Ficou com cerca de um metro, né Ficou com um metro aí Eu nem precisei serrar Só fiz desmontar o pallet E já, do mesmo tamanho do pallet, eu já preguei Aqui eu precisei fazer uns cortes, né Mas foi tudo bem rápido Olha só, duas gavetas, ó Tá envernizado E esse verniz aqui, pessoal Pra quem tiver na dúvida aí Pra deixar essa cor aqui Ele é um verniz cerejeira, né Pra quem tiver na dúvida aí É um verniz cerejeira esse aqui Pra dar esse aspecto na madeira aí, ó Certo? Eu queria um verniz em color Porque eu queria manter a cor mesma do pallet, certo? Porém, não tinha Eu acabei comprando verniz cerejeira E o resultado ficou melhor do que eu esperava, ó Ficou muito top mesmo Aqui são as duas gavetas que eu fiz, ó Ó, tá todo o material aí Aqui eu reaproveitei Isso aqui que tava jogado por aqui por casa mesmo E reaproveitei e coloquei aqui, ó Top Aqui é só a divisória que eu fiz no meio, ó Não tem nada aqui, não tem gaveta Aqui é uma outra gaveta aqui também, ó Tá aqui o outro material, certo? Então tá aqui, ó Muito top Bem simples de fazer, pessoal E aqui embaixo, ó Aqui embaixo eu botei um suportezinho Como vocês podem ver aqui, ó Ó, suporte aqui pra poder sustentar A... A bancada, ó Muito top mesmo Simples Mas que deu um aspecto A barbearia aqui é pequena Bem pequena mesmo Mas deu um aspecto bem bacana E agora eu vou mostrar pra vocês Como que era a minha bancada antes, né? O antes e o depois, aí, ó Essa aqui era a minha bancada, pessoal Eu já tava bem velhinha, já ela Essa aqui foi a minha primeira bancada E eu mesmo fiz também Bem simples Essa aqui era uma madeira que ia pro lixo também Certo? Peguei ela E transformei ela Aqui só tinha duas gavetas, ó Uma gaveta grande E uma gaveta menor Aqui, ó Certo? Mas também ficou muito top também Gostei bastante E... Super simples mesmo, mas... É... É isso aí, pessoal É... A gente começa assim Começa lá de baixo E quem sabe no futuro a gente tá Uma barbearia mais estruturada Tá bem melhor Certo? Mas tá aqui, ó Essa era a nossa antiga Bancada aí Agora a gente vai Evoluir um pouco, né? Agora a gente tá com essa nova bancada aí Então coloca nos comentários aí Qual a nota que vocês dariam Pra essa bancada aqui Certo? Muito simples de fazer Não consegui gravar o passo a passo Porque tava bem corrido pra mim aqui E... Fui fazendo aos poucos, né? E... Até demorei um pouco Porque não tinha muito tempo Fazer um pouco num dia Depois no outro Eu já ia fazer outra coisa Então, assim Demorou um pouco por conta disso Mas tá aqui Tá pronto E o resultado foi esse aí Beleza? Então agradeço a todos aí Que tá acompanhando o canal Deixando o like aí Se inscrevendo Certo? Então fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau